Encontro com o pessoal aí, bacana final de ano aqui no Rio, né? É ótimo, né? Vamos aqui, pra não ficar parado, a gente trabalha o ano todo. E depois a gente pode reaver os amigos, né? A gente ficou o ano todo longe deles e essa pelada do Júnior. Sempre foi famosa, sempre vai ser. E eu tenho uma amizade muito grande por ele. É um grande amigo, como é o Zico, no próximo dia 28. Então, pra desestressar, né? Pelo que acontece durante o ano todo, essas peladinhas são boas. Peladinha, chopinho, futebol, peladinha no Maracanã. É a maneira que a gente tem de se desestressar, né? Um pouquinho nas férias. E a gente vê que você entra na mente dos zagueiros ali até hoje, né? Faz parte, né? DNA. Mas aquilo que eu falei, o mais importante de tudo são as brincadeiras, é a sacanagem. É lógico que todo mundo quer ganhar ali dentro. Mas aquela pelada que eu falo, pra dar mais sede e rever os amigos. Projetando um pouquinho 2020, queria que você falasse um pouquinho do Grêmio, o elenco que o Grêmio tá montando. Você acha que é um dos times que vão fazer frente aí com o Flamengo pra 2020? A gente sempre procura fazer um grupo forte, né? Pra que a gente possa disputar bem todas as competições e chegar. O Grêmio praticamente chega quase que em todas, né? O Grêmio tem ganho de títulos. Mas, sem dúvida alguma, o Flamengo tá na frente de todo mundo, né? Pelo investimento. Investimento bem feito. Tanto é que ganharam o Brasileiro, ganharam a Libertadores, fizeram o final do Mundial. No momento que você tem condições, vale a pena. Até porque você vai brigar e vai ganhar os títulos, né? Mas o Grêmio não tem esse investimento todo. Tem os pés no chão e o Grêmio sempre chega. A gente tá montando. Tá montando um grupo bom, um grupo forte. O que vai acontecer no ano de 2020, não sei. Mas a gente tá montando um bom grupo. O que dá pra falar da saída do Luan? E quem que você pediu pra reposição pro lugar dele? Corinthians, Palmeiras, Flamengo, estão brigando pelo Michael. O Grêmio também foi um pedido seu. Eu não gosto de falar o nome de jogadores. Eu deixei a lista lá pra diretoria. Eles estão correndo atrás. Alguns jogadores já estão certos. Outros a gente tá correndo atrás. No momento que a gente fala em público, né? Em público que a gente quer fulano, beltrano, ciclano. Aí é o Grêmio. Aí todo mundo já começa a valer o dobro. Começa a valer o triplo. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente tá fazendo as coisas na moita, quietinhos. A gente tá conseguindo contratar e eu tenho certeza que a gente vai continuar contratando. Então ficar falando de jogadores que nós não acertamos ainda ou que o Grêmio tá atrás, nesse momento não vale a pena. Renato, você viu o Flamengo e o Líberto. O que você achou nessa discussão, né? Foi um jogo de igual pra igual. O que você achou do jogo? Eu já havia falado antes do jogo. É um jogo duro pra ambas as equipes. São dois grandes times. Dois clubes, os melhores do mundo. Grandes investimentos. Então não tem favorito. Como não teve, ah, é 3x0, é 4x0. Não existe isso. O Flamengo também teve, montou uma grande equipe. O jogo foi para ele. Qualquer uma das equipes poderia ganhar. Até porque é uma final de Mundial. Pra você chegar lá, você tem que ter um time muito bom e muito forte. Foi o que aconteceu com o Flamengo e com o Liverpool. A tendência é esse ano a Libertadores ficar com o brasileiro, na sua opinião? Na teoria, sempre com os brasileiros, né? Mas na prática é totalmente diferente. A gente torce que um clube brasileiro chegue e conquista novamente a Libertadores. Mas na prática a gente sabe que é diferente. Na prática ela é dentro do campo e não tem mais jogo fácil, não. Obrigado.